E aí, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sara Gontilho, se inscreva, faça parte dessa família maravilhosa que só está crescendo, deixa um like, compartilha e vamos ao vídeo. Meus amores, o que que acontece? Se você me segue lá no Instagram, que é esse daqui, arroba Sara Gontilho Oficial, já viu que eu estou apaixonada por uma coisa chamada lettering. O que que é lettering, Sara? Gente, lettering significa letras, né, no caso. Mas o que que significa mesmo, o que que é lettering, arte em letra, tatuagem, posso explicar, é como se você fosse desenhar letras, entendeu? É a arte de desenhar escrevendo, tipo isso, entendeu? Vou deixar aqui pra vocês certinho o que que significa, que é mais fácil, né? Então, lá no Instagram, naquela ferramenta Reels, Reels, eu já postei alguns lá, pedi nomes pras pessoas lá, pra eu poder praticar e várias pessoas me deixaram os nomes. E aí, agora, eu vou compartilhar aqui com vocês. É isso, gente, vou deixar aqui com vocês os que eu já fiz. Lembrando que eu não sou profissional, cada dia que eu faço, eu aprendo mais. Então, fiquem com os meus letterings aí em time-lapse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Como vocês viram, eu já fiz bastante, né, gente? Já postei no TikTok também, que é o mesmo do Instagram, arroba saracontifeoficial. Me conta aqui o que você achou. É claro que alguns ficam melhores que outros, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu estou amando e eu sempre faço. Às vezes eu não tenho muito tempo pra fazer, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu tiro. Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi esse alfabeto. É claro que tem diversas, inúmeras formas de fazer em letra de forma cursiva também, maiúsculo, minúsculo, etálico, negreto e de todo jeito e sei lá o quê. Mas tem algumas técnicas específicas, tá? Que eu ainda estou aprendendo. Olha, isso daqui, por exemplo, tá vendo? É uma forma de lettering. Esse daqui também, a resolução não tá muito boa, mas vai dar pra vocês verem mais ou menos, tá bom? E aí, eu só queria mostrar essa minha nova paixão aqui pra vocês, né? Pode ser que passe bem rápido e eu arrumei outra coisa pra fazer e é super normal, a gente sempre tem que procurar coisas pra fazer, tem que sempre aprender coisas novas, mas eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar aqui agora as minhas canetas, o que eu tenho aqui pra vocês verem. E eu sempre vou comprando alguma coisa, mas, gente, cá entre nós, caneta é caro, né? Canetinha, canetão. Deixa eu mostrar a minha evolução pra vocês. Primeiro, eu usava aqui, ó, as minhas canetas cabiam aqui certinho. Depois, eu passei pra essas aqui, começou a não caber mais aqui também. E agora, eu estou usando essa necessária aqui, né? Que é pra maquiagens, mas tudo bem. Deixa eu tirar aqui, porque tem uns post-its, ó, preto, rosa e esse, sei lá, amarelo aqui. E aí, eu vou tirar aqui pra vocês verem. É, aqui tem canetão, tem marca-texto, tá vendo? Esses aqui são os que eu tenho. Tem alguns aqui em tons pastéis. Esse daqui é o brush que eu falei pra vocês. Ó, tá vendo como é a ponta dele? A pontinha dele é bem diferentezinha. Aí, eu tenho essas aqui, gente, porque eu sou apaixonada nessas estabilos. Pelo amor de Deus, me patrocina. Tenho essas outras aqui também, porque elas são super fininhas, gente. O bico dela é bem fininho, fica bem legal. Essas aqui são aquelas que é tipo em gel, sabe? Muito, muito legal. E eu tenho uma branca pra poder escrever no post-it preto. É, tenho essas outras aqui que são canetas normais mesmo, né? Jocar. Essas aqui, que são tons pastéis, que são xodós, gente. Sou apaixonada. Eu fico até com dó de usar, vocês acreditam? Aqui já tem uns antigos. É, régua que eu gosto de usar são essas aqui, que são bem molinhas, tá vendo? Eu gosto dessas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Só queria mostrar pra vocês aqui o meu material mesmo, as coisas que eu tenho aqui e o que eu estou gostando de fazer nesse momento. E sugestões aqui pra mim, tá bom? Tô aceitando, porque eu quero aprender mais sobre esse universo aqui do Lettering, porque eu fico apaixonada por algumas coisas que algumas meninas fazem, sabe? Que fica maravilhoso. Se quiserem me dar um presente, segredo aqui, ó. Me deem coisas de papelaria, gente. Eu amo e você não vai errar. Qualquer coisa de papelaria, eu amo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreva no canal, tá bom? Nosso canal só está crescendo cada vez mais. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.